A jornalista Daniela Mazei voltou aos trabalhos na TV Itapuã, é sobre esse assunto que eu vou falar agora, mas antes, peço rapidamente a você que é novo por aqui, e pra você que já é inscrito aqui em nosso canal, não esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever em nosso canal e de ativar as notificações. Depois de ter seu nome envolvido em um dos maiores escândalos envolvendo uma emissora de TV do Nordeste, escândalo esse que ficou conhecido como, abre aspas, golpe do Pix, fecha aspas, a repórter e ex-namorada de um dos principais acusados. O repórter policial Marcelo Castro voltou aos trabalhos essa semana. A Daniela Mazei foi poupada pela emissora, já os outros dois acusados, o editor, junto com o Marcelo Castro, foram demitidos e seguem sendo investigados. A Daniela Mazei chegou a se defender das acusações em público, quando participou de uma entrevista para uma TV local. A jornalista negou envolvimento com o caso, e que estava muito abalada com toda essa história. O que foi que vocês conversaram? O que foi que o Marcelo falou pra você inicialmente, após o susto? A gente ficou chocado com tudo. Segundo as investigações, foram comprovados ao todo 15 desvios de verba, que seriam destinadas a telespectadores que pediram ajuda ao programa. O caso que mais chamou a atenção foi o caso de uma criança, que estava com uma enfermidade crônica e precisava muito do dinheiro para custear seu tratamento. A história da criança sensibilizou o coração de um jogador de futebol, que se dispôs a fazer a doação com uma quantia importante, cerca de 70 mil reais. O dinheiro foi doado, mas segundo a mãe da criança, essa quantia nunca chegou em suas mãos. Foi a partir desse ponto que a casa caiu para todos os envolvidos. E o que mais nos entristece nessa história toda, é que infelizmente a criança não resistiu à enfermidade e veio a óbito. E você, o que você achou do retorno da jornalista Daniela Mazzei aos trabalhos? Você acha que depois de toda essa história envolvendo o seu nome, ela terá audiência dos soteropolitanos? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o teu gostei, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Eu vou deixar dois vídeos na tela final contendo outras notícias. Espero que você goste, te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.